O computador, tava na rosa resolvendo problemas, vim desligar o computador, e aí meu querido, vi esse topo aqui, esse topo lindo me chamando, essa falha de topo, né, me chamando, e aí eu tive que vir, não aguentei, tive que vir, tive que entrar, vai se tirar mais um pouco, subiu lá pra cima, glória a Deus, a parcial, deixar aqui agora só, né, pra sair, já tem uma saída aqui, então pressionando o preço, pode devolver tudo esse preço, se tirarem esse lote aqui, esse lote aqui, pode devolver tudo, tudo, estrangeiro estava um bilhão e trezentos, tá só um bilhão agora, esse número pode começar a cair, chegou num topo máximo, ah, você tá dizendo que vai cair, que vai voltar, não, só tô dizendo que ele pode vir agora devolvendo aí, BTG e Tullet, vendendo aí, preço não cai, mas já tá pagando pontuação, e aí trade, todo dia, todo dia, todo dia, meta batida, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, só você treinar, 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 nada substitui o bom e velho treinamento, já chegou numa variação de 0%, chegou no fechamento também aqui, é difícil, mas se vir pra rompimento, tem alvo aqui pra baixo, deixa eu ver se tem algum lote aqui embaixo, não tem, né, estão abrindo liquidez aqui embaixo, e aí trader, tá querendo virar, e bora pra cima, beleza, você que ainda não tem o operacional, se quiser conhecer, fala com a gente, se tirar esse lote aqui, ó, onde bem que eu tô passando aqui a mãozinha, se esse lote sair daqui, esse preço vem buscar esse, se ele sair daqui, ele vai perder aqui, vai chegar na mínima, né, buscando o topo anterior, fundo anterior, perdão, e bora, tá querendo virar, tá querendo vir, ó, vamos ver ao vivo eles tirando esse lote aqui, ó, tá vendo esse lote aqui? Se esse lote sair daqui, de quem é esse lote? É da Necton, se a Necton tirou, tirou não, quase, se a Necton tirar esse lote aqui, vem aqui, nós trabalhamos, eu, pastor, trabalhamos com escoras, né, institucional, na leitura do livro visual, visual, a leitura do livro visual, e tem ensinado os alunos aí, toda essa visão maravilhosa de mercado, e tem dado muito certo, bora virar essa chave, vamos estudar, não tô prometendo nada milagroso, porque eu prometo é muito estudo, muito estudo, vamos estudar, vamos treinar, e vamos virar essa chave do day trade, vou pra piscina, tá um calor tremendo aqui, e se esse trade demorar, tá, ele tem alvo aqui pra baixo, mas tá me enrolando, e eu tô quase fechando essa operação, beleza, trader, que Deus abençoe, aqui a minha parcial, ou vou deixar ela aqui salva, vou deixar ela salva aqui, e vou deixar esse alvo aqui embaixo, se vir pegar, pegou, deixa esse alvo aqui na mínima, ó lá, vamos tirar o lote, vocês viram tirando o lote? Vocês viram tirando o lote? É isso que eu ensino na sala, ó lá, ó lá, estirando o lote, ó aqui, a parcial dos caras formados, é isso que eu queria mostrar ao vivo, ó, ó a parcial dos caras formados aqui, ó, tá vendo? A parcial, isso aqui é parcial de big play, ó lá, calçaram nas costas do preço, olha a oportunidade de você aprender isso aqui, calçaram nas costas, né, o preço veio, calçaram nas costas do preço, pra esse preço não voltar mais, e aí, minha parcial tá aqui embaixo, cadê a parcial? Cadê a parcial? Tá aqui embaixo, quase 900 pontos, né, tá martigando ali agora, vou sair, tô cansado demais, hoje eu cansei demais na sala, narrei muito, 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 vou entregar aqui, quantos pontos? Vou sair aqui, vai dar o quê? 700 pontos, vai pegar? Pegou? Zerei, cansei, bora pra cima, trader!